Olá, tudo bem? Bem, depois do almoço, vamos falar um pouco sobre o futuro. E será que a gente já começa aqui? Pronto. A nossa jornada aqui de apresentação vai falar sobre a tecnologia na moda, a construção de um novo sistema diante dos nossos olhos. Eu vou começar com um vídeo, que quando a gente fala de um novo sistema de moda, eu acho que a gente tem que começar a pensar, a repensar, eu vou convidar vocês a repensarem um pouco o que é a moda. Isso porque, na maioria dos casos, e eu, hoje em dia, já posso falar que estou com 20 anos de mercado, eu vou dizer para vocês que a maioria das pessoas que trabalham com moda não consegue definir exatamente o que ela é. Você acha que você conseguiria definir o que é moda? Se eu pedisse para alguém subir aqui, sobe aqui agora comigo, pegue o microfone, o que é que é moda? Algumas pessoas falam que moda é expressão, algumas pessoas falam que moda é qualquer coisa que a gente veste. Será? Então, hoje que a gente está passando por uma revolução, talvez só em precedentes anteriores relacionada à eletricidade, quando ela mudou completamente a forma que a gente começou a se comunicar e, principalmente, a contar as nossas histórias, a imaginar quem a gente queria ser. Então, para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa, primeiro, definir o que a gente faz. Mas, para começar de uma maneira inspiradora, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa estilista que eu não sei se vocês conhecem, chamada Clara Dagan. Ela já veio aqui para o Brasil, inclusive. A Clara Dagan começou a marca dela, mais ou menos, em 2016, 2017, quando ela se formou. E ela tinha uma perspectiva um pouco diferente sobre o que ela fazia e como ela se denominava. Ela dizia que, para além de estilista, ela era uma desenvolvedora de artigos vestíveis, como se fosse uma engenheira de emoções. Eu realmente gostava dessa definição, engenheira de emoções. Quando a gente pensa em tecnologia hoje, e talvez muito por minha culpa, porque eu trabalho muito com moda digital, com os desfiles digitais, geralmente, quando a gente fala sobre novas tecnologias, a gente pensa só em produtos virtuais, em produtos digitais. Só que não é isso. O que a gente está vivendo hoje é uma mudança estrutural em como a gente organiza o nosso sistema de moda. A maneira que a gente pensa o porquê a gente veste as roupas que a gente veste. Por que você decidiu acordar, se olhar no espelho hoje, e escolheu essa roupa para ver aqui? O que você quer comunicar? E de onde veio essa referência que te fez escolher a cor do seu cabelo, a textura do seu cabelo, a cor da sua unha? De onde veio essa referência? A Clara, ela tem um processo que eu gosto de mostrar logo no início, porque ela trabalha com alta costura, ela é meio francesa, meio americana, e ela trabalha com tecnologia, integrada ao que ela faz. Então, a gente está falando de um momento onde a alta costura, que ela foi oficializada no mundo no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, principalmente quando a eletricidade chegou no mundo, e ela iluminou principalmente Paris. Paris se torna a cidade-luz, essa cidade da moda, essa cidade que abraça tantas mentes criativas por causa da eletricidade. E a alta costura da época, ela era muito restrita, o que podia, o que não podia. E aí vem a Clara Dagan e fala, olha, tem uma nova forma de pensar aqui a maneira que a gente também integra as técnicas artesanais. Então, a Clara Dagan, ela começa a fazer essas experimentações com técnicas de alta costura e novas tecnologias. E isso é importante frisar, porque também, muitas vezes, quando a gente pensa sobre novas tecnologias, a gente pensa sempre numa substituição. Ou é o mundo da tecnologia, ou é o mundo do artesanato, ou é o mundo digital, ou é o mundo manual. E as coisas não são assim. Na verdade, é muito mais um pensamento de uma moda, assim como o mundo, o mundo de tecnologias híbridas. Aqui são vídeos do processo dela que eu acho que dá para ver, né? Então, na verdade, eu acho que fica bem explícito que você trabalha no bordado tradicional, só que ao invés de usar uma miçanga, você está usando um fio condutor de energia. ao invés de você trabalhar certos acessórios, certos aviamentos, de uma maneira, né, em indústria artesanal de metal, você usa uma máquina 3D. Então, não é uma coisa ou outra, mas é como a gente começa a integrar essas coisas para trazer também uma perspectiva nova para a moda e para aquilo que a gente faz. Quando a gente fala em moda, eu digo que moda, para mim, é muito mais do que roupa. Se moda fosse só roupa, a gente não teria uma música que está na moda, uma tatuagem que está na moda, um penteado que está na moda, um programa que está na moda, uma pessoa que está na moda, uma arte, um tipo de arte que está na moda. Então, se moda, na verdade, é muito mais, a gente pode aplicar esse termo para muito mais coisa, como é que a gente consegue definir moda, principalmente, no nosso caso, se relacionando com a roupa? Então, quando eu estava falando aqui antes, quando a gente acordou, todo mundo aqui, inclusive eu, acordei, botei o pé para fora da cama, me olhei no espelho, eu quis dizer alguma coisa, eu sabia que eu ia subir aqui, não sabia que o meu avô ia atrasar duas horas, mas eu queria dizer alguma coisa para vocês aqui, na hora que eu escolhi, por mais simples que eu esteja hoje, geralmente quem me conhece não sou tão simples assim, mas eu estava procurando uma praticidade, hoje, porque eu sabia que eu ia correr. Mas, quando vocês me olham, imagina se eu estivesse com uma roupa rosa, bufante, gigante, a relação que vocês teriam com aquilo que eu falo seria completamente diferente, não seria? Se eu tivesse um cabelo punk aqui, vocês aí iam pensar alguma coisa sobre mim, sobre o mundo que eu habito, sobre a maneira que eu penso, sobre aquilo que está na minha cabeça. Então, cada peça de roupa que vocês escolheram, cada corte de cabelo, cada tecido, consegue expressar para mim aqui, quando eu olho para vocês, uma leitura sobre o mundo que atravessou vocês no passado, o mundo que vocês habitam hoje, e principalmente uma expectativa que vocês têm e que vocês querem passar para mim, sobre um lugar que vocês querem estar, o mundo que vocês querem habitar. Então, se vestir, na verdade, é muito mais uma expressão do seu imaginário para o mundo. Oi, eu sou a Olivia Merquior, eu trabalho com moda durante os últimos 20 anos, eu atravessei chão de fábrica, trabalhei muito tempo, inclusive, na indústria têxtil, mas sempre com muitos desfiles nas costas também, mas eu sempre fui curiosa no porquê que a gente faz essas escolhas e até onde a gente poderia ir. Foi essa curiosidade que me fez chegar na São Paulo Fashion Week, eu fazia curadoria dos novos talentos desde 2015, fazia a consultoria, a mentoria das marcas que começavam a desfilar, e aí, durante a pandemia, 1900, 1900, ó, teve pandemia lá também, 1916, tem outra, mas, em 2020, fechou tudo, Covid, e aí, o Paulo Borges, da São Paulo Fashion Week, falou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, Paulo, eu tenho uma ideia aqui que eu estou pensando desde 2017, quando eu comecei a ver a liberação dos filtros de realidade aumentada, algumas pessoas já falando de 5G, falando de blockchain, LFT, lá em 2017, e ele falou, mas o que é isso? Eu falei, olha, eu acho que dá para a gente fazer uma semana de moda com tecnologias imersivas, só para a gente experimentar e ver como tem uma nova geração já profundamente trabalhando com inteligência artificial, blockchain, isso não vai, esse transo não vai acontecer de uma hora para a outra, mas a gente precisa ter uma plataforma, um evento, que pelo menos dê espaço para uma geração que está a fim de discutir essas coisas. A gente hoje está indo para a sexta edição, ano que vem, e eu acabei, nessa loucura toda, virando modelo, nunca mais farei isso na vida, da Vogue, quando a Vogue me convidou para assinar uma revista impressa, uma edição impressa deles, falando sobre moda e tecnologia, que foi em outubro de 2021, olha como passa a rua, eu assinei a revista, chamei diversos outros artistas e estilistas que já estavam trabalhando nesse meio da tecnologia, mas eles falaram, olha, a gente quer fazer o primeiro editorial seu vestido roupas digitais, quer dizer, primeiro era o primeiro editorial, aí eu falei, ah, ótimo, quem vai ser a modelo? Não, você mesmo. Mas o mais interessante foi que muita gente que viu essas roupas na revista, apesar de estar escrito aqui, que era uma coleção de produtos digitais, escreveu para a revista, falando, nossa, eu achei aquele vestido lindo, da onde é? Vocês não falaram da onde era. Ou seja, o desejo passou, a imagem de moda passou. E aí a gente se pergunta, e eu falava para as editoras da Vogue, a gente às vezes ama um Chanel, um Dior, e a gente olha e a imagem e fala, nossa, como eu queria ter essa roupa. Mas não necessariamente você vai ter, então está na mesma, de certa maneira. Tem coisas que você não vai atingir, porque a moda tem um aspecto que ela já é virtual em si. Por exemplo, uma bolsa de couro Birkin. É uma bolsa de couro, mas você não olha uma bolsa de couro. O valor dela não está na materialidade. Por mais bem feita que ela seja, por melhor couro que ela seja, não dá para você explicar como uma bolsa custa 300 mil dólares. Só dá para explicar se você entende o valor imaterial narrativo que está embutido naquela bolsa. E a moda nada mais é do que você criar uma história para uma coisa que você veste, no caso da moda vestuária. Quando a gente vê uma blusa, a gente não está vendo o algodão, a gente não está vendo o material, a gente está vendo a história que a gente propõe para as pessoas olharem para aquele objeto e elas vivenciarem algo muito maior do que aquele objeto. Como eu disse para vocês, agora a gente vai só dar dois passos para trás, que é entender um tanto sobre o que é moda. Porque não adianta a gente querer fazer moda, transformar a moda, se a gente não consegue entender o que é moda. E eu vou dizer para vocês, como eu já disse antes, que olhar uma coisa não quer dizer perceber a coisa. Eu tive uma professora na faculdade que eu estudei e que ela dizia que era uma faculdade de Londres que ela dizia para mim não olhe para a sua coleção pelo que você gostaria que ela fosse, sim pelo que ela é. Mas é difícil. É difícil. E o que eu vou convidar vocês aqui é não olhe para a moda pelo que você gostaria que ela fosse. Você só consegue transformar ou ter sucesso se você entender o que ela é. Eu gosto dessa imagem aqui desse fotógrafo senegalês chamado Omar Victor Diop, onde ele tem um grupo de homens olhando numa direção e só um desviando e olhando para você no seu olho. Isso é exatamente olhar as coisas pelo que elas são e não ficar esperando que as coisas se transformem naquilo que você está ali no pensamento positivo. Não dá para transformar se a gente não olha as coisas e entende como elas funcionam. Tem triste notícias. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo e ainda sem não fazer sucesso. Você tem dúvida disso? Sim. Você pode ser extremamente comprometido, dedicado e trabalhador, trabalhadora e mesmo assim não fazer sucesso. Você pode ter a melhor equipe ao seu lado e todo o dinheiro disponível e ainda assim não fazer sucesso. Por quê? Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de dedicação, não é uma questão de talento. É uma questão que o Maquiavel, alguém já ouviu, Maquiavélico, aquela atitude maquiavélica. O Maquiavel, no século XVI, quando ele escreveu O Príncipe, ele dizia que um líder para liderar precisa entender exatamente a estrutura do seu reino e ele precisa ter uma mistura de sorte e virtude. Isso lá no século XVI, gente, e continua a mesma coisa. A sorte é você estar no lugar certo na hora certa. A virtude é a sua capacidade de conhecimento sobre aquilo que você faz. exemplo, o maior erro que eu falo para quem eu mentoro nos projetos é, cara, eu fico impressionada que um estilista que está doido para começar a desfilar e aparecer na revista e tal, se ele entra numa festa, geralmente ele vai para quem ele conhece, ele vai para um influenciador, ele vai conversar com um artista, ele vai conversar com outro estilista e aí tem um monte de gente em volta dele que seriam as pessoas realmente capazes de dar a mão, que é a editora da revista, que é o dono da semana de moda, que é um stylist que tem, que é capaz ali de articular por trás, mas não, a pessoa vai naquela que ela conhece, porque ela desconhece todas as pessoas que formam a estrutura. Então, ter virtude, a virtude, no caso que Maquiavel falava, era você chegou na festa e você sabe exatamente com quem falar e aí você tem que entender também o que que você quer, para isso você precisa entender o que que é a moda. Isso é uma roupa, isso não é moda, isso pode se transformar em moda? Pode, mas isso é um objeto. isso é um conjunto de objetos o qual a gente denomina vestuário, um conjunto de roupas é um vestuário. Vestuário já tem recorte de organização social, principalmente de gênero, né? Quem define o que é o vestuário feminino? Quem define o que é o vestuário infantil? Quem define o que você tem que usar na praia? Quem define o que é o vestuário do bombeiro? Não é você, é uma estrutura que está moldando o lugar que você vive, você pode até transcender e você pode até se rebelar contra, mas existe uma estrutura te dizendo aquilo, mas isso também não é moda. Isso é moda? Isso é um manto tupinambá, para quem não sabe, né? O vestuário ritualístico sagrado dos tupinambás, que inclusive retornou aqui ao Brasil porque ele tinha sido sequestrado na era das invasões, que chamavam de descobrimentos, e agora os tupinambás conseguiram reaver alguns dos mantos, pelo menos o que estava na Dinamarca. Um cocar é moda? Vocês têm dúvida? Quem acha que é? agora eu acho que eu também já induzi também numa resposta, né? Mas assim, quando eu não induzo tanto na resposta, a maioria das pessoas falam, eu acho que é. Por quê? Você acha importante que quando a gente fala sobre inclusão indígena, por exemplo, na identidade, no respeito, eu também. Mas ser moda é diferente. Ser moda é isso aqui. uma coisa é você ter um objeto sagrado ritualístico que está muito mais próximo da religião do que de um negócio de compra e venda. Certo? Outra coisa é você conseguir atribuir num objeto um valor gigantesco para esse objeto. Isso é moda. recentemente a gente está vivendo uma bagunça. Não sei se vocês também estão se sentindo meio perdidos, meio perdidas. Será que a moda é relevante ainda? A indústria de luxo principalmente está vivendo um grande problema. Isso aqui foi uma matéria que saiu, se eu não me engano, ontem no Business of Fashion do CEO da Chanel falando o maior desafio do setor de luxo hoje não é a macro, o contexto do mercado da China está enfraquecido, não é nada em relação à economia ou à política. Mas as pessoas um tanto se cansaram das histórias que a gente conta. Elas se cansaram da narrativa. Por que você fica justificando o tempo inteiro que aquele cinto da Off-White vai custar 700 doll? Mas aí às vezes você olha e fala por aí, mas esse cinto acho que não custa 700 doll. E aí na verdade você precisa o que a gente está vivendo hoje é um problema justificativa do porquê você veste o que você veste. Porque quando a gente fala, por exemplo, quando a gente admira os tupinambás com seus mantos, com seus cocares, o que a gente admira é uma relação muito profunda que eles têm com aquilo que eles vestem. Que não é uma coisa descartável que a gente compra e joga fora, compra e joga fora, mas tem uma memória. Tem uma relação de cultura muito forte de aterramento, te dá sentido para a vida vestir aquilo. E a gente chegou no momento onde a indústria produz tão bem, tão bem, tão bem que ela está produzindo muito mais coisa do que a gente está tendo tempo de justificar esse bando de coisas que a gente está fazendo. Isso aqui é a moda. A moda é um sistema. Ela mudou. E ela está mudando. Mas ainda estamos aqui. A mudança não acontece de uma hora para a outra. Ela é gradual. Híbrida também. Mas isso aqui é a moda. A moda você tem a indústria, você tem o mercado, você tem a mídia. É a mesma estrutura de qualquer marca. Você tem o departamento criativo de produto, você tem o departamento comercial e você tem o departamento de marketing. Para você criar uma marca de moda, você precisa ter essa tríade. Sendo uma marca de moda pequena ou uma marca de moda grande. Qual é a dificuldade principalmente dos estilistas de marcas que começam achando que o seu talento vai resolver tudo? É que ele é o departamento de marketing, é que ele é o departamento de venda, é que ele é o departamento criativo. Só que não é assim. Existe uma estrutura para isso acontecer. Entre a indústria e o mercado, existe uma função econômica para um país. Quando você vê Gucci, você pensa em Itália. Quando você vê Louis Vuitton, você pensa na França. Então, os sistemas de moda, eles são criados exatamente para fazer com que a indústria de um país tenha demanda constante e que a economia do país vigore. Só que você vai fazer um produto, você tem que vender em algum lugar. E aí, como é que você explica para as pessoas que elas têm que comprar aquilo? que aquilo ali tem valor, que aquilo ali é legal. Se elas comprarem aquilo, elas vão ser super cool. Não vai ser chegando na loja e você nunca viu aquilo. Tem alguma coisa que fica um inception na sua cabeça que quando você entra na loja você fala assim eu estou vendo aquele objeto, não é? É aí que entra a mídia, aí que entram os desfiles, criando uma função social que é por que aquilo é importante naquele momento? A indústria produz, o mercado vende e entre o mercado e a mídia existe a produção de sentido. Por que você quer se vestir dessa maneira? Por que você olha para as gerações anteriores e fala isso era a década de 70, isso era a década de 80? Era a necessidade transformadora do país que estava acontecendo. Muitas vezes atrelada às novas tecnologias que a gente vai ver. E durante muito tempo a gente tinha uma função política porque entre a mídia e a indústria vocês já ouviram falar na época principalmente ali no Brasil a partir de 1930 a indústria brasileira o Made in Brasil mas a indústria brasileira quem cria essa coisa olha como somos fortes olha como isso aqui é Made in Brasil tem um reconhecimento isso é quando você começa a agregar um valor de identidade a um país e a tudo que é criado dentro desse país o Made in Brasil é importante a indústria brasileira é forte e isso aqui ele vai trabalhando de uma forma contínua não dá pra trabalhar uma parte e a outra não ter e não dá pra trabalhar outra parte sem aquela não ter no meio disso tudo a gente tem a educação a educação entendendo a necessidade desses três pontos vai produzindo os profissionais pra entrar nessa indústria e saber trabalhar exatamente com os objetivos que ela tem quando a gente pensa em moda geralmente que nem eu tava falando de você entrar num lugar e não saber quem as pessoas são a gente geralmente conhece os criadores a gente vai muito mais pra quem apareceu na revista aquele estilista que você adora a gente vai sempre pros criadores e dificilmente a gente olha pra base deles que são os articuladores você tem um Demna Guivelha que hoje em dia tá na na Valenciaga mas você tem o CEO da Valenciaga o Demna ele não conseguiria chegar tanto até você se ele não tivesse a estrutura pra isso né quase todos os estilistas que a gente vai pensar aqui e tinha um cara não sei se vocês lembram do Martan Margelat que era aquele que se escondeu que não tinha rosto né que não gostava de aparecer lá na década de 90 80 mas o Margelat ele dizia eu sou apenas um rosto mas a minha força aqui é a minha parceira que pensa o negócio mas geralmente a gente se encanta tanto né pelos criadores por quem tá na frente principalmente na mídia que a gente esquece que a gente também precisa desse reforço desse suporte pra coisa dar certo ou como criador independente ou como marca grande pequena isso precisa tá muito bem articulado novas tecnologias e aqui eu botei um evento que aconteceu da Nike com a RTSKT que é uma marca de tecnologia que deu uma estourada nos últimos tempos é gente eu não sei se tô batendo no meu batom aqui eu tô parecendo uma palhaça obrigada tendências elas também são criadas a partir daquela infraestrutura que eu tava mostrando pra vocês vocês falam ah mas foi um movimento que aconteceu autônomo orgânico das pessoas começarem a falar sobre isso não é bem assim os movimentos eles acontecem de uma maneira autônoma sim mas eles são visibilizados quando interessa porque aí você precisa do sistema pra fazer com que ele apareça na televisão na rádio né então quando a gente fala de tendências de moda a gente não tá falando de experiências que tão acontecendo de uma hora pra outra e sim de uma necessidade de um sistema que tá sendo construído e o que interfere a mudança desse sistema é sempre a tecnologia então se antes a gente tinha esse fluxo aqui e a gente continua tendo esse fluxo de indústria mercado né mercado quando eu falo a loja o shopping center a mídia tradicional nos últimos tempos a coisa mudou a indústria né a gente tem uma indústria nacional mas a gente sabe que grande parte dos tecidos inclusive de muitas muitas coisas que são vendidas são importadas a gente tem um mercado mas o mercado não tá apenas na loja não tá mais no shopping mas você tem um marketplace digital onde você pode comprar coisas de qualquer lugar do mundo que chega a você e antes se a gente tinha recebia quem a gente deveria ser que personagem é esse que a gente tem que incorporar o que a gente tem que comprar da televisão da revista do rádio hoje em dia descentralizou né eu tenho certeza que se eu sentar aqui e olhar o feed de vocês ele vai ser completamente diferente do meu porque cada um aqui vai ter um feed particular então como que então é pra estar muito louco mesmo que como que você diz a indústria precisa de volume pra produzir e aí como que você diz pra todo mundo que tá com feed diferente que as pessoas precisam comprar coisas semelhantes pra dar volume pra indústria né então quando a gente tem uma nova tecnologia essa no caso desde 1990 a gente tem a internet mas eu vou dizer pra vocês que o baque foi com o instagram em 2010 aí que o baque rolou e é muito pouco tempo são 10 anos de vida de rede social o instagram né parece que é uma coisa tão natural né mas a gente tá falando de uma década e as coisas não mudam de uma hora pra outra assim então a gente tem esse novo sistema né com as tecnologias todas digitais trabalhando no lugar das tecnologias que antes eram todas físicas e analógicas por isso que quando a gente fala de tecnologia e moda é um erro e é um erro que o mercado faz muito exatamente porque o mercado precisa criar uma sociedade né esse fomo de tratar tecnologia como marketing e não como infraestrutura mas tecnologia ela é infraestrutura ela muda a maneira com que aquele sistema tá organizado ela muda a maneira com que as pessoas pensam mas não as pessoas ficam falando ó o metaverso 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 aí te mostra o metaverso aí te mostra o metaverso porra isso é só pro life não sei o que que é aí depois nossa é blockchain NFT vai ficar rico vai ficar rico NFT é blockchain blockchain não é é uma infraestrutura muito dificilmente você vai ficar rico com cripto porque as bitcoins já foram compradas antes de elas chegarem em você inteligência artificial inteligência artificial você vai botar aqui vai pensar a roupa vai cair não é assim no entanto a gente adora atribuir a tecnologia em um aspecto de mágica e no início do século XX quando o telefone começou a aparecer na casa das pessoas as pessoas não conseguiam entender como mudou o momento que toda mensagem que você recebia quando conversava com alguém você via uma boca falando né você ouve e tem uma boca perto de você aí imagina mete um telefone e fala assim bota um ouvido aí que você vai ouvir a tua tia que tá lá não sei aonde como você explica isso não isso é eletricidade a sua voz vira impulso elétrico atravessa um cabeamento que passa por baixo do oceano e chega lá impulso elétrico e se transforma em voz bicho até hoje é difícil a gente entender isso imagina no início do século XX sabe o que aconteceu tinham vários livros falando que o telefone falava com oculto vários não são poucos não e não eram de pessoas da não ciência pessoas ignorantes não cientistas sabe por quê um deles o filho morreu na primeira guerra e aí ele falou que começou a conversar com o filho dele pelo telefone porque a dor era tão grande que ele começou a ouvir e era uma coisa que realmente sabe era tão nova que quem sabe a partir da tecnologia ele não fala com o filho então tem sempre um atravessamento de como a gente olha para aquela ferramenta e como a gente cria a história para aquela ferramenta também hoje o que a gente está vivendo não sei se vocês viram isso esse é o é uma das propostas do novo celular a gente está com o celular aqui hoje na mão algumas pessoas tirando foto e tal celular não sempre esteve aí e ele não sempre estará aí a tela né que a gente a tela bidimensional que a gente recebe as informações no computador no celular no cinema essa tela bidimensional que eu estou aqui ela não esteve sempre aí e ela não estará sempre aí então a gente precisa começar a entender o que está acontecendo hoje com essa mudança de infraestrutura e principalmente como que a gente vai começar a receber as histórias que a gente vai querer viver porque isso que é a moda e a tecnologia óbvio entendeu que a gente faz isso muito bem que é contar histórias relevantes e criar simbolismos para os objetos e óbvio que eles estão lançando quase todos os devices novos de tecnologia nas semanas de moda incorporados aquilo que é bacana que é cool com as marcas que sabem fazer a gente desejar ser a história que elas contam mas quando a gente fala do novo sistema de moda a gente não está falando apenas do uso né do talento ou da tecnologia para trabalhar principalmente a imagem e a história mas a gente está falando principalmente de gestão eu estava com o diretor de tecnologia do grupo Soma ontem no Rio de Janeiro no evento e o Alisson me falou olha a farm só é hoje o que ela é o grupo Soma só é hoje o que ela é porque por causa do entendimento dos dados dos nossos clientes e da otimização de processo né não tem hoje quando brigar no ambiente global do tamanho que eles já estão se você não usa as novas tecnologias para você entender exatamente como o seu consumidor pensa para você começar a otimizar os seus processos para ter velocidade de decisão e isso não quer dizer substituir estilista pelo contrário o que ele disse ontem que eu concordo muito pelo menos ali na farm eles falam a gente está muito mais preocupado em como usar a tecnologia para desburocratizar a vida do estilista e deixar mais tempo para ele criar esse é o nosso objetivo a gente está vivendo hoje no mundo dos dados eu acho que vocês já ouviram isso né mas a gente está dando os nossos dados né para as empresas de tecnologia não atuam elas são gratuitas não atuam o facebook não te cobra o instagram não te cobra o tiktok não te cobra o que ele está vendendo aonde você foi o que você gosta a música que você ouve as pessoas que você segue exatamente para entender você e te dar mais daquilo que você quer não necessariamente daquilo que você quer né às vezes te empurrar umas coisas também mas imagina que hoje é quando você vai a amazon você já percebeu que quase todos os livros da amazon são mais baratos do que nas próprias editoras que fizeram os livros por quê que o negócio paralelo é dados por que que toda vez que você vai numa farmácia na hora que você faz o cadastro você tem desconto porque a farmácia deixou de vender remédio há muito tempo ela também tem um negócio de dados né e aí quando você fala ah mas é um absurdo a gente a gente é obcecado por dados obcecado quando você tem uma mãe né e aí o filho lá é adolescente vai numa festa com quem você vai que horas você volta mas que roupa é essa a gente adora um controle se a gente adora um controle como uma empresa não vai querer também você tendo uma empresa você não gostaria de entender o timing certo de falar para o seu cliente para ele comprar aquele produto e a gente já está dando essas informações o tempo inteiro nesse momento a gente está dando um volume de informações gigantescas para essas empresas exatamente organizarem e te devolverem o produto que você quer no tempo que você quer pelo preço que você quer quando a gente tem um mundo repleto de sensores câmeras gps chip 5g diversos aparelhos digitais softwares para captar dados você precisa de uma ferramenta para organizar esses dados porque não dá mais para organizar no excel porque você não tem só o nome sobre o nome e-mail da pessoa você recebe tanto dado tanto dado que você precisa de uma ferramenta para falar assim cara encontre esses dados aqui me diz o que essa pessoa dessa idade que frequenta esse lugar que gosta desse estilo que ouve essa música que vai nesse show o que ela quer comprar então inteligência artificial que não chegou aqui agora tá toda vez que você deu like e curtiu alguma coisa você treinou uma inteligência artificial toda vez que você viu um filme na Netflix e você viu o outro do mesmo gênero não à toa a Netflix te entregou o outro porque a inteligência artificial da ela falou não se viu esse comédia romântica com a comédia romântica toma mais uma comédia romântica não a gente toda vez que usa o Spotify a gente também tá treinando uma inteligência artificial exatamente pra dar pra gente né então a inteligência artificial ela não começa a ser treinada agora mas sim ela mudou porque ela começou a conversar com a gente não sei se alguém aqui já usou o chat GPT né mas se você tiver principalmente a versão paga literalmente você conversa agora com a máquina mas as pessoas já estavam conversando com as Siris né já estavam com as Alex já estavam conversando com a máquina só de uma maneira menos inteligente então quando a gente tá falando de inteligência artificial a gente não tá falando de um programa que gera imagem olha só que incrível que fez não a gente tá falando sobre uma ferramenta que assim como blockchain assim como como realidade estendida ela cria um novo ecossistema de captação e gestão de dados como você fazia sua pesquisa pra você desenvolver a coleção de tecidos da sua empresa você viajava num lugar você ia pro site né hoje em dia você pode botar assim olha o que que vende mais o que que não vende mais né o que que eu tenho que inovar o que que tá rolando no google trends as pessoas estão comprando porque assim vamos combinar com todas essas nanotendências que estão acontecendo no tiktok você vê as pessoas na rua usando todas essas nanotendências o voo de wablo finado né saudoso que era o o diretor criativo da off-white o dono da off-white ele falava não inventa muito não é 3% a ilse que tá aqui do inspirar mais também o walter sempre fala também né muda 3% porque a inovação é 3% só que aí a gente tem um canal hoje que fica falando pra gente que sempre tem uma moda nova uma moda nova uma moda nova porque né se a rede social ficar te entregando a mesma coisa o tempo inteiro pra que que você vai ficar olhando o tempo inteiro ali viciado aí tem que te entregar outra coisa só que o mercado não tem esse tempo a gente mesmo não tem esse tempo de ficar seguindo essa manotendência então a gente tem hoje por exemplo um sistema de inteligência artificial que você consegue compreender muito mais o seu consumidor e isso porque que isso é bom tem os perigos óbvio não tô não sou poliano não tá quem me conhece sabe que eu critico muita coisa da inteligência artificial mas na hora que você fala de uma gestão de dados você tá falando sobre um processo todo de cadeia que ele é mais inteligente no sentido de sabe aquele bando aquela pós-terrada que você fez aí você bandou cem mil cem sei lá cem mil metros daquele tecido você tinha certeza mas era quase intuitiva a sua certeza né agora pelo menos você pode continuar usando a sua intuição assim como a Clara Dagan continua usando as técnicas de alta costura mas agora você tem um auxílio do seu lado aonde você pode entender um pouco melhor da onde tá vindo a sua intuição que são os dados por exemplo do seu cliente né como ele compra o que ele compra aliado isso né a tudo que tá acontecendo nos meios de comunicação a gente tem aquilo que não conhece pra terminar depois eu vou passar uma parte rápida eu queria explicar pra vocês rapidinho o que é inteligência artificial e aí por favor não me deixe numa situação horrorosa eu vou pedir pra vocês fecharem o olho juro fecha vai por favor tem que ir te olhando todo mundo tá de olho fechado tá vamos pensar o que é inteligência artificial eu vou falar três palavras aqui pra vocês a primeira palavra é flor eu gostaria que vocês ouvissem a minha voz sentisse a minha voz entrando pelo seu ouvido passando pelo seu sistema neural e aí tá fazendo você imaginar algo que você entende como flor agora fica com a flor na cabeça girassol flor girassol tá com o girassol aí na cabeça tudo certo agora eu vou falar a palavra vermelho eu quero que você imagine uma flor um girassol e um vermelho se você fosse o mid journey ou o stable diffusion você produziria essa imagem pra mim pode abrir o olho o que a máquina faz o que eu acabei de fazer pra vocês eu escrevi um prompt sabe aquela história do prompt do prompt o que a inteligência artificial tá fazendo é você recebe uma informação você processa essa informação você vai no banco de dados seus sobre essa informação e você devolve ao mundo essa informação chama input na máquina isso chama input generativo output o que tem aqui é o algoritmo o famoso algoritmo você já viu uma imitação então assim se você tem inteligência artificial você tem a natural que é essa aí que vocês têm dentro da cabeça de vocês já viu uma cópia ser melhor do que o original eu nunca vi mas tem uma maneira de você trocar e botar medo nas pessoas é você colocar aquilo que a máquina sempre vai fazer melhor como os princípios mais importantes da sociedade velocidade velocidade performance capacidade de amarzanamento porque se você colocar que os princípios principais é improvisação imprevisibilidade e empatia a máquina perde e é por isso que a máquina o modelo de inteligência artificial mais evoluído hoje não consegue lidar com crianças de até 5 anos de idade porque elas não foram treinadas assim como a gente já foi treinado para pensar flor girassol porque a inteligência artificial trabalha com padrão quanto mais padronizado o nosso pensamento mais ela vai conseguir repetir aquilo que a gente faz quanto mais desviante quanto mais improviso quanto mais imprevisível a gente sempre vai vencer então o que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo uma nova maneira de contar as nossas histórias de fazer as nossas decisões a partir dos dados a gente está vivendo um tempo onde não é mais a revista de moda é muito mais uma influência e daqui a pouco não vai ser uma influência de carne e osso talvez seja um abate talvez não gente aí não é nem futurismo vai ser um avatar tem vários já ressuscitaram a Elis Regina já ressuscitaram a Merlin Monroe para conversar com você a maioria dos aplicativos hoje de inteligência artificial que fazem mais sucesso são os de relacionamento aonde você se sente ouvido aonde você recebe exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento e a máquina não vai conseguir fazer isso agora é só a máquina não mas a gente precisa entender o que está por trás e definitivamente isso é uma introdução ao tema mas tentem entender um pouco mais sobre principalmente sair do lugar da rede social porque a rede social o algoritmo dela trabalha que a gente ouve sempre na polarização certo ou é o desastre total ou é o milagre porque a rede social ela premia os extremos se você começar a conversar muito botar um vídeo longo num pensamento complexo não vigora porque a rede social não opera dessa maneira ela opera em pensamentos curtos intacto então ou o mundo vai acabar ou ele vai ser salvo só que não é assim que acontece só que a gente o sistema mudou e agora as informações que a gente recebe todo dia quando a gente acorda a primeira coisa que a gente vê é a rede social vou botar para vocês agora nesses 10 minutos finais só alguns exemplos de coisas que já estão sendo feitas com inteligência artificial aqui está o nome das pessoas essa é a Rani Naya eu estava com ela ontem no Rio também ela fez uma apresentação linda sobre o processo dela e ela falando que ela sempre foi uma desenhista de estampa tradicional e continua sendo e ela é uma bordadeira ela gosta muito dos processos artesanais e manuais mas ela começou a trabalhar com inteligência artificial e ela disse uma coisa muito interessante que hoje e é de fato se você entrar no Instagram da Hannah ela tem uma identidade uma identidade que ela construiu misturando aquilo que ela faz no analógico e levando para a máquina para a máquina também trabalhar com ela mas existe sim uma identidade que é dela que ela conseguiu construir exatamente porque ela entende como operar a máquina o prompt a ferramenta assim como ela aprendeu a abordar ela aprendeu a mexer no mid journey que é a ferramenta que ela usa a Nike fez uma exposição também gente eu estou falando do ano passado porque a minha vida são dog years assim mas foi esse ano eu acho mas a Nike por exemplo já está usando a inteligência artificial de uma maneira experimental para pensar novos estilos e novos designs é aquilo que vai dar o dinheiro não mas ela está experimentando exatamente para ver como a máquina está se comportando e o que ela propõe o que ela propõe de novo mas isso não acontece fora do controle da equipe de estilo uma das coisas também que quem trabalha com inteligência artificial e vocês vão conseguir comprovar isso muito fácil é que não é tão fácil assim né às vezes eu vou algumas empresas e a pessoa fala não olha só eu quero uma inteligência artificial que ela vai construir a coleção a estampa a grade e ela vai não sei o que vai criar não sei o que tem eu falei não é mágica não é mágica é gestão de dados né é gestão de dados é o fake out of home que virou tão conhecido também não sinceramente é uma inteligência artificial no na aplicação final mas você só consegue fazer o rastreamento que ah peraí deixa eu voltar aqui a gente só consegue fazer o rastreamento do ônibus que depois é substituído pela bolsa do Jacquemus por causa da inteligência artificial que eu consegue rastrear né a gente só consegue ali foi inclusive eu que fiz foi a minha empresa o HerCode que foi um mega sucesso mas a gente só consegue fazer o HerCode porque a gente consegue rastrear o farol do Salvador essa foi um desfile que também a minha empresa a gente fez em 2021 pra Renner é um desfile físico com plateia onde a gente usou um jogo de ilusões pra fazer com que as roupas se ampliassem isso é um exemplo também de aquilo é uma roupa mas ela também pode comunicar algo né essa virtualidade que a gente só contava agora a gente pode começar a ver também e essa é a The Fabricant que eu não sei se vocês conhecem mas é de uma brasileira que mora na Holanda tem dois sócios e ela essa brasileira foi a responsável em vender o primeiro vestido em NFT do mundo que foi o Erickson Dress por mais ou menos 10 mil dólares em 2019 e ela eles hoje viraram uma empresa de alta costura digital o que eu acho muito bacana também então eles trabalham em design de alto impacto esse aqui é o accessories que eles chamam são os acessórios digitais isso aqui foi um editorial da Vogue aonde né os brincos ali eles só podem ser usados digitalmente nesse caso mas a experimentação desse brinco daqui gigante na orelha que talvez nunca desse certo ali na modelo ou nas maneiras tradicionais de produzir eles já estão experimentando e propondo coisas para a gente desejar se a gente vai conseguir ter ou não vamos ver no futuro mas a gente também não consegue ter tudo que a gente vê na capa das revistas esse também por último pressão da arquitetura eu fiz um trabalho para a joalheria búlgari no ano passado no lançamento de uma loja grande que eles fizeram aqui que eles abriram no Cidade Jardim e eles pediram algo para mim que fosse não assim eu quero uma coisa búlgari muito diferente muito tecnológica e a gente vai trabalhar os 75 anos da serpente que é um ícone dessa joalheria uma joalheria centenária eles queriam fazer uma coisa super diferente e eles falaram olha os italianos olha eles são muito ruins para aprovar eles não aprovam se prepara que vão ser 10 reuniões até os italianos aprovarem eu fiz uma super pesquisa sobre o KV o Brand Book da Búlgari fiz uma pesquisa sobre como eles sempre representaram a serpente fiz uma pesquisa imagética sobre tudo que tinha sobre as festas que eles já tinham feito no mundo joguei no Mid Journey e o Mid Journey me retornou um monte de opção eles aprovaram de primeira por quê porque a Búlgari é uma marca tradicional e ela trabalha a imagem dela em cima de um padrão Búlgari se a máquina consegue te indicar ela consegue ver não eles fazem isso fazem isso fazem isso e te entregar uma proposta para você escolher tem o seu fator de proposta mas a probabilidade de dar certo é muito maior de aprovação porque você está dentro do padrão que eles já estabeleceram a gente fez isso para tudo para os copos então qual é a diferença aqui eu não trouxe aqui as imagens da festa real mas tudo que a gente botava era muito facilmente aprovado e qual é a diferença antes eu talvez ia pegar um monte de fornecedor tirar foto de um monte de copo e tal fora não eu catava as imagens do copo catava as imagens da Búlgari catava a imagem da serpente me ajuda aqui cria um mood board para mim não com a imagem de algo que já existiu mas pega essas imagens e me cria algo novo e vocês sabem que nenhuma imagem gerada em inteligência artificial é exatamente igual a outra nunca vai ser por motivos que não dá para explicar aqui agora mais técnicos mas nunca vai ser inclusive se eu quiser voltar nessa imagem eu nunca mais vou conseguir voltar então a imagem definitivamente é única da onde ela está pegando isso é uma outra questão que a gente também tem que falar mas que ela entrega ela entrega então é isso eu vou passar um videozinho muito curto aqui para vocês agora para finalizar a nossa conversa para mostrar o que é BRFW que é a semana de moda com tecnologias imersivas que eu criei em 2020 ali na pandemia já com uma uma vontade de falar olha vamos pensar moda de uma maneira diferente integrada não é substituir mas vamos integrar a tecnologia nesses processos e a gente começou a fazer isso em 2020 e está indo para a sexta edição o ano que vem lá no Rio de Janeiro em agosto está todo mundo confirmado pode subir o som e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL